Em vigor desde o dia 3 desse mês, o decreto de Caldas Novas suspendia todas as atividades não essenciais a partir das 6 horas da noite durante 7 dias. Depois de uma análise técnica, o prefeito em exercício da cidade decidiu continuar com as mesmas regras rígidas para tentar conter o avanço da Covid-19. A restrição de ocupação dos clubes e hotéis em 30%, a exigência do teste Covid-19 para se hospedar nesses estabelecimentos, a manutenção do fechamento do comércio a partir das 18 horas. Em Trindade, as regras do decreto são mais flexíveis. Academias estão autorizadas a funcionar das 6 da manhã às 7 da noite com 30% da capacidade. Restaurantes, lanchonetes, padarias e outros serviços de alimentação também podem funcionar no município das 6 da manhã às 8 da noite com 50% da capacidade, podendo utilizar o delivery após o fechamento. Devido ao aumento no número de casos, Bela Vista de Goiás também teve que adotar regras mais rígidas nas restrições. Está em funcionamento apenas comércios considerados essenciais para a manutenção da vida humana e animal. E seguimos firmes com a fiscalização, em parceria com a Polícia Militar. Em Piranhas, os casos de Covid-19 também aumentaram e, por isso, a Prefeitura endureceu as regras e pediu a ajuda da população. Está inviável hoje a flexibilização, diante também de uma orientação do Ministério Público que nos notificou para que nós não flexibilizassem. Então, é um momento crítico, um momento que nós estamos vivendo, o atípico da nossa sociedade. Mas a gente, humildemente, pedimos a colaboração de cada um de vocês. Humildemente pedimos para que vocês fiquem em casa, evite aglomerações, porque os enfermeiros, os médicos estão exaustos, o pessoal da limpeza. O prefeito de Santa Helena destacou não somente o aumento dos casos na cidade, mas também a quantidade de pessoas cada vez mais jovens com a doença. Hoje nós temos em Santa Helena um total de 14 crianças de 7 a 13 anos, somados com mais 5 jovens de 14 a 17, perfazendo um total de 19 indivíduos jovens em nossa cidade. Estão com o estado regular de saúde e isolamento domiciliar, mas isso demonstra a mudança do padrão da doença, acometendo cada vez indivíduos mais jovens. João Alberto Rodrigues diz que as regras de restrições precisam ser mais duras e pediu a ajuda da população para conter o avanço da Covid-19 em Santa Helena. Fica então o nosso apelo para que todas as pessoas evitem o contato social, evitem visitas às suas famílias, aglomerações, que saiam apenas para trabalhar. E pelo amor de Deus, não deixem de utilizar as máscaras e seguir as orientações. Senador Canedo tinha um decreto em vigor desde o começo do mês, mas era um pouco menos restritivo que em outras cidades do interior do estado. Por causa da situação crítica em toda a região metropolitana, a prefeitura decidiu editar um novo decreto, com regras mais duras para o município. O novo decreto começou a valer nessa quarta-feira. Aqui em Senador Canedo, praticamente todo o comércio está autorizado a funcionar, claro, com algumas restrições, como horário, por exemplo. A maioria vai poder abrir as portas às seis horas da manhã, mas é obrigado a fechar às oito da noite, com exceção para bares e distribuidoras de bebidas. Nesse caso, eles precisam abrir as portas às onze da manhã, mas às cinco da tarde tem que fechar. Aos sábados, o comércio só poderá funcionar até uma da tarde. Nos domingos, nada abre. Segundo a secretária de saúde de Senador Canedo, a prefeitura vem reforçando a estrutura de atendimento de pacientes, com a abertura de novos leitos. Podemos destacar a abertura de quatorze leitos no pronto-socorro do Parque Alvorada. Estamos também trabalhando para a abertura de mais dez leitos de unidade de terapia intensiva.